Sejam bem-vindos a Valtorran Ótimo A Valtorra está faltando F books If not nesse penúltimo dia de esqui aqui e agradecer. Vai um café com o bigode? Nessa série de vídeos aqui em Val-Torran, na França, vou mostrar pra vocês várias coisas. Uma, o hotel que eu estou, Clube Médio Val-Torran, e ele me surpreendeu positivamente bastante. Eu não sou muito fã de resort, já fiquei no Clube Médio, é muito legal, mas não é muito a minha pegada de viagem, mas aqui, principalmente pra quem gosta de esquiar, é muito legal. Então vou mostrar pra vocês o hotel, o Clube Médio Val-Torran, um pouco da cidadezinha, que circula toda em torno do turismo e do esqui, e também, claro, vai ter montanha, vai ter filmagem minha descendo a montanha aí, fazendo um pouco de snowboard, um dos esportes que é minha paixão. Afinal de contas, quem ainda não se tocou, o nome desse canal é Café com o Bigode, Viajando por Esporte. É um trocadilho, justamente, porque em geral, eu costumo viajar atrás de bons esportes, de surfing, de snowboard, e de várias outras coisas aí, que me divertem bastante. Vamos lá? O Clube Médio Val-Torran, como o resort que é, tem diversos tipos de atividades, por mais diversos gostos. Mas, claro, nos resorts de esqui, o foco será sempre o esqui. Mas até parede de escalada na recepção você vai encontrar. Além disso, o hotel funciona no sistema all-inclusive, e eu vou falar da qualidade dele já já no vídeo. Mas é tudo incluído. Café e chocolate quente, que é providencial nesse caso, e nessa temperatura. Chope, água, comida, vinham, enfim, tudo. Há diferentes áreas de convivência, no quarto andar, que é o bar e o ponte pós-esqui, e no terceiro andar, que tem um lounge, restaurantes mais tranquilos, mesa de pôquer, varandas e muito mais. Música 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 Mas, galera, esse aqui é o quarto do Clube Médio. Não tem nada demais, mas é super confortável. Bom mesmo pra você descansar depois do... Eu já ia falar depois do surf, depois do snow, de ski, né? O que você fizer. E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco de tudo, né? Não tem muita coisa pra mostrar. Aqui você tem uma cama super confortável. Todo dia eles repõem essa água aqui de dois litros. Tem coisas aqui pra café, chá, água. Esse é o banheiro. Né? Tem uma banheirinha aqui boa pra relaxar depois também do esporte. E uma coisa que eu achei legal, interessante, é que, principalmente quando você tá com mais pessoas no quarto, um vaso fica separado e é na parte mais isolada do quarto. Além disso, dentro do armário aqui você vai ter ferro de passar roupa, cabides e um cofre também providencial. Eu nunca nem comentei isso no canal, mas eu vou mostrar pra vocês aqui que eu tenho uma mania que é essa aqui, ó. O tempo inteiro das minhas estadias em hotel normalmente eu deixo não perturbe porque eu não gosto que fique entrando no quarto pra não ter que me preocupar em colocar coisa no cofre, em ver se sumiu alguma coisa. Eu sei que isso é raro, mas quando acontece é desagradável. Então, eu também não sou favorável a você trocar de toalha todo dia, trocar de fronha todo dia, de lençol, porque a gente não faz isso em casa, então por que a gente faria isso no hotel? Porque a gente gastaria os recursos aí da natureza à toa se a gente não faz isso em casa. Então, de três em três dias mais ou menos, a depender da estadia, eu faço isso. Aqui como eu vou ficar uma semana, hoje especificamente, eu tirei aquilo dali e deram a geral aqui no quarto, porque hoje já é o quarto ou quinto dia que eu tô aqui. Então, dá uma geral, troca a toalha, dá uma arrumada na cama e é isso aí. Para começar, eu tô aqui na varandinha, uma das varandinhas que tem no hotel, no Clube Médio, e é uma vista bem legal, vou mostrar um pouco para vocês. como vocês podem ver aí, pelas montanhas, tudo isso que vocês estão vendo aí, na verdade, especial ali, tudo isso vai ficar coberto de neve ainda, porque eu vim bem no início da estação, a gente tá aqui no finalzinho de novembro, e provavelmente em dezembro, início de dezembro ou para o meio de dezembro, tudo isso vai estar completamente coberto de neve, e aqui são mais de cem pistas, você consegue ir esquiando daqui de Valterram para Cuxavelle, para Chamonix, várias outras cidades aqui na França, todas muito voltadas ao esqui, né? Mas agora, vamos dar um rolezinho aqui por essa cidadezinha super aconchegante, super legal, vamos lá. Para chegar até aqui, o normal é que você pouse ou em Lyon ou em Genebra, na Suíça, e você pode vir tanto de trem como de carro. De carro, se você vinha de muitas pessoas, se você puder dividir o aluguel do carro, vale mais a pena, apesar de que aqui seu carro vai ficar parado. em estacionamento como aquele ali, que é onde está o carro que eu aluguei. E o recomendado é que você alugue um 4x4, mais até do que um carro com correntes, né? No pneu, pneu de inverno, porque o 4x4 ajuda mais. Aqui não está precisando, porque ainda dá para ver o asfalto, mas como eu falei, isso aqui tudo vai ficar coberto de neve, e aí um 4x4 vai fazer tudo a diferença. Essa é a mesma rua que vocês viram no início do vídeo. Cuidado também na hora de escolher o tipo de carro que você vai alugar, porque esses estacionamentos daqui, a maioria, só um deles não tem um limite de altura. Quer dizer, todos têm um limite bem baixo. Então, se você puder escolher, por exemplo, uma perua, que não é muito comum para o brasileiro, brasileiro não gosta muito, mas é que é bem útil, porque cabe a bagagem, cabe várias pessoas, sem ser um carro alto como um SUV. Então vale a pena você pensar nisso também quando você estiver vindo para cá. E mesmo aluguel de carro, com o valor do estacionamento, que eu vou deixar aqui embaixo qual é, você vai ver que vale a pena você vir de carro. Se você vier em pelo menos 3 ou 4 pessoas, sai mais barato. Mas o próprio clube mede e outros hotéis aqui tem o transfer também, que vai te pegar no aeroporto, te traz para cá e depois te deixa lá. Só que o valor vai compensar mais se você estiver sozinho ou de casal ou só com mais uma pessoa. Essa loja aqui atrás, a Esquimion, foi onde eu aluguei meus equipamentos. Foi o melhor custo-benefício, mas os aluguéis aqui até que não são muito caros. E a Esquimion eu aluguei mais porque tinha um snowboard de nível intermediário, uma prancha um pouco menor. com um valor em conta, um valor que valia a pena. Então vale a pena você fazer essa busca. Além da Esquimion tem a InterSport e tem várias outras aqui. Tem o que não vai faltar. É loja para você alugar seu equipamento de esqui, esqui snowboard, capacete, etc. Um dia de visibilidade baixa, Mas a neve tá melhorando Tá ficando um pau decinho legal Pra fazer umas imagens legais e pra curtir bastante Minha mão tá congelando aqui agora Olha lá o invasor de canal Pede aí um like Deixa um joinha E assim no canal Valeu Vamos lá galera I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet Lose, won't have it Till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Riding the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last Yes, a new me, never gonna look back I'm never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes Queria mandar um agradecimento especial aí ao Wanda do canal Wanda Roaming Vou deixar o link na descrição, não é collab, não é publi, não é nada É só um agradecimento mesmo que várias dicas que eu aproveitei dele Na playlist que ele tem lá no canal dele de snowboard para iniciantes Tá servindo muito legal aqui Valeu Wanda Também me deu uma Foi um curte ali pelo Instagram dele Valeu cara Curtindo bastante aqui Abraço E uma das grandes vantagens aqui dos hotéis dessa região Especialmente E do clube médio que eu dou especificamente É que se chama de skin in, ski out Por que isso? Vou mostrar pra vocês Essa daqui é a saída do hotel Você sai do primeiro andar Ali no canto que eu vou mostrar pra vocês Fica a saída do hotel Fica no primeiro andar E é onde ficam os lockers Então você reservou um quarto aqui Você vai ter um locker seu Pra guardar seus equipamentos de ski Não precisar subir com isso Ainda mais que quando você chegar Tá tudo cheio de neve Que obviamente vai derreter e vai molhar Então você já sai do hotel Com o pé na pista de ski Ainda não tá tudo nevado Vocês vão ver um pouco de asfalto Mas isso tudo vai ficar coberto de neve E mesmo agora Vocês vão ver Que dá pra você sair esquiando Por isso que skin in, ski out Ali é a saída Você anda um pouquinho E já tá na pista Essa pista que vocês estão vendo aí Onde tem o pessoal Ela vai descer aí por trás E vai cair naquelas pistas ali Lá na frente Vocês talvez estejam vendo Você vai descer aí Essa pista já vai cair no telefério Que pode ir pra qualquer lugar Aqui da região Quaisquer das montanhas Quaisquer das pistas Que você quiser Então isso é muito legal Você também volta Você também volta por ali Você vai vir dali de trás Para por aqui Para o seu esqui ali E começa a andar aqui Até o hotel E quando isso aqui Tá tudo coberto de neve Você consegue inclusive Virar ali Esquiando até a portinha do hotel Para os iniciantes Uma excelente notícia As aulas Que são diárias Estão incluídas no valor E também a turmas intermediárias E avançadas Vale muito a pena Se você for começar a esquiar Começar a esquiar Num esqui de resort Como esse Voltando ao Inclusive Posso falar o seguinte A qualidade Francesa Mesmo no restaurante Do tipo Bandejão Se é que a gente pode chamar Esse restaurante assim A qualidade das comidas Os lanches E das sobremesas É simplesmente sensacional E você ainda vai ter direito A reserva Em um restaurante Mais refinado Uma vez Por estadia Por quarto Também sem custos adicionais E sim Para os mais animados Assim balada Tanto no hotel Como na montanha E você aí achando Que no frio Ninguém sai de casa E aí Você gosta Ou tem vontade de esquiar Curtiu o funcionamento De um resort de esqui Conta pra gente Aqui nos comentários E se gostou do tema Sugiro também Assiste esse vídeo Aqui do lado Que eu gravei Nos Alpes Suíços Também numa viagem de esqui E outras virão Em breve Sempre em locais E estações diferentes Então não deixa De se inscrever no canal E se quiser nos apoiar Deixa também aquele like Um abraço E até a próxima viagem Tchau